Bom dia gente, boa tarde, boa noite, não sei que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas estou no cerrado, onde carrega bastante frutas, frutas que muitas pessoas não tem o prazer de conhecer, pois estão na cidade, outras conhecem algumas, mas não conhecem as demais, então a gente está sempre filmando e mostrando para vocês aqui, não é mesmo? E esse aqui gente, é uma das nossas espécies de nosso cerrado aqui, que é o muricia, uma fruta comestível, uns também colocam ela também até no fim da para curtir, para tomar aquela pinguinha que gosta, para comer em natura, dá para vocês fazer sorvete, dá para fazer picolé, dá para fazer suco, entendeu? Então tem bastante vitamina, essa fruta aqui, quero até o maduro aqui para vocês, eu acho ele, ele está bom, aqui está ele, opa, carrega menor, esse já estava podre, achei que ele estava na madura, vou voltar também gente, levando, porque não sei se na sua região tem dessa espécie aqui, às vezes pode ter de outro, e desse não tem, esses aqui já está passando já, está vendo? Aqui já está passando, então esse aqui vai servir mais com a semente mesmo, nós temos alguns aqui, ainda dá para comer aqui, e daqui também está fogo, e veio muito, então os frutos esse ano, com a curvada que deu, foi muito prejudicado, entendeu? Isso, os passarinhos gostam muito, viu gente? Maritaca, um gato, arara, outro tipo de passarinho, alguns bichinhos também vem e come, é uma delícia, no caso,